Alô professora Maria Eugênia, querida Diana do escolasaudenatural.com.br Resolvi criar esse vídeo aqui para poder conversar um pouquinho com vocês sobre os insights que eu descobri a respeito desse mercado e como vocês podem se posicionar de maneira bem profissional para criar o destaque necessário para o negócio de vocês e para esse lançamento que vocês pretendem fazer do curso VIP. Então vou tentar falar aqui, ser o mais sucinto possível. Espero que vocês entendam e a gente vai tirando dúvidas no bate-papo. Olha só, primeiro ponto. Colocando aqui no Google o termo naturopatia, olha o que acontece. Aparece uma página do Wikipedia, ninguém está anunciando dentro desse termo. Tem uma página da Infoescola, outra página do Wikipedia. Aqui tem um site de cursos, que o objetivo dele é vender um curso, mas ele não está anunciando. Ele criou aqui um marketing de conteúdo. Ele criou uma postagem no blog e usou de técnicas de CEO, de palavras-chaves, para ranquear essa página, essa postagem, na primeira pesquisa do Google. Então isso é muito interessante, porque ele não usou dinheiro em anúncio, mas usou dinheiro em conteúdo para de fato aparecer essa página e as pessoas ficarem atentas ao conteúdo deles. Está na primeira página de naturopatia. Se pesquisar também por terapias naturais, a gente vê que não tem nenhum anúncio, não tem ninguém anunciando. Com anúncio pago aparece apenas o conteúdo de marketing, de conteúdo, postagens de blog. Agora o termo curso de naturopatia, daí sim, nós encontramos alguns cursos com anúncio. Esse do Ava Cursos Online é muito bom, já quero falar com vocês sobre ele em seguida. Tem alguns outros aqui do Portal Terceira Visão. Ele está anunciando, ele faz um trabalho de anúncios e outros demais. Se formos olhar o Ava Cursos, tem uma página muito bonita, bem simples, objetiva, bem destacada. E o intuito aqui deste curso é transmitir a ideia de clareza. Não tem aqui um menu para a pessoa acessar, o objetivo é que seja uma página limpa para que a pessoa não se distraia. Ela vai direto ao ponto e seja conduzida, aqui no decorrer do curso, da página, ao conhecimento dos detalhes do curso e poder aí sim contratar, se inscrever e contratar esse material. Então depois vocês podem dar uma olhada, interessante, fazemos aí algo semelhante à parte do site. O que acontece? Hoje, se a pessoa acessar aqui o site, ela vai ter a plataforma de conteúdo, onde aqui está disposto todos os módulos e a pessoa então coloca o seu usuário e senha e tem acesso. Essa página permaneceria. O que nós criaríamos seria uma página como essa, com os conteúdos aqui bem destacados do curso de naturopatia. Esse seria o tópico e quando ela acessasse a página, ela teria acesso a essa página inicial do curso de naturopatia online e depois poderíamos criar um botão chamado cursos e aí ela poderia ter acesso a todos os módulos e todo esse detalhe com certificado, renovado, toda essa página que eu vou construir com conteúdo mais qualificado. Agora eu queria falar um pouquinho das concorrências. Quem que está hoje no mercado, bem posicionado, esperando aí as pessoas interessadas para poderem cair na página e serem impactadas. Aqui a gente tem esse pessoal do Ava Concursos. Queria mostrar aqui uma ferramenta que eu tenho. Ava Cursos Online. E aqui mostra para nós, eles estão investindo em 36% das pessoas que acessam a página com tráfego orgânico. Ou seja, eles fazem as postagens, as pessoas acessam a página e aí tem condições de conhecer o trabalho e vir a contratar algum serviço. Porém, eles também investem muito mais, até 63% em tráfego pago. Eles anunciam no Google, no Facebook e assim por diante. Então, aqui não teria mais dados, mas essas informações já nos dão um vislume bem interessante. Eles fazem muito anúncio pago e com certeza tem muito resultado por isso. Porém, não são todos. Doce Limão, que é um pessoal que tem bastante tempo de trabalho. Eles têm hoje 126 mil visualizações no site, visitas no site por mês. Porém, eles não trabalham com tráfego pago. Não tem tráfego pago. Eles trabalham diretamente com tráfego orgânico. Porque aqui, não sei se vocês conhecem, o Doce Limão tem muito conteúdo, muito material. E aí, no caso, a Trucon, a Conceição Trucon, ela vende muito cursos, e-books, materiais, mas ela trabalha muito com tráfego de marketing de conteúdo. Então, é um ponto de vista. Também aqui nós temos o pessoal do portal Terceira Visão, que é um concorrente, vende cursos, trabalha muito com tráfego orgânico, marketing de conteúdo, que é pegar essa postagem, ranquear no Google, colocar alguém para escrever e pensar nas palavras-chave ideais e jogar as pessoas para acessar. Como eu mostrei lá em Naturopatia, eles não pagaram nada para o Google para aparecer aqui. Mas eles tiveram que sentar e estruturar uma postagem e criar esse material para aparecer quando alguém pesquise pelo termo Naturopatia. Eles investem um pouco em tráfego pago, 11% e tudo mais. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é um raciocínio de alguém que eu acho incrível, eu gosto muito dela. Eu tive o prazer de conhecer a doutora Ângela em 2014, lá em Pernambuco, num curso que eu estava fazendo, e ela nos passou uma aula fantástica, e de lá para cá ela vem trabalhando muito no YouTube. Cheguei até a passar para a Diana o canal dela. E olha a disposição da página, olha que embelezada, bem destacada, uma parte para os testemunhos, tem toda uma parte aqui também falando da plataforma, do curso, com as videoaulas, tudo bonitinho. Alguns detalhes aqui de conteúdo, os pilares da vida saudável e tal. Ela é adventista, tem bastante material relacionado à saúde, qualidade de vida, uma área de blog que ela produz esses conteúdos e ranqueia. E tem a parte de aulas e e-books que ela disponibiliza gratuitamente. Então aqui é um exemplo de funil que eu já quero explicar para vocês em seguida, que é bem destacado por ela. Ela tem aqui um trabalho. Se você clicar aqui, por exemplo, vai para essa página, saiba mais osteoporose, 100% online, 100% gratuito. Daí tem uma aula que ela apresenta, quero assistir agora, tem os testemunhos, fala um pouquinho mais sobre ela, algumas dúvidas. Depois ela tem um e-book que ela entrega totalmente gratuito. Ela entrega esse material. E aí a pessoa consegue ter acesso em troca do e-mail. Bruno, não quero que a pessoa deixe o e-mail ou o telefone. Mas isso é um ativo muito forte, um negócio online. É importante ter o e-mail, ter o WhatsApp dessa pessoa, para posteriormente, ela vai baixar o teu e-book, posteriormente, tu te relaciona com ela. Tu manda um contato, passa uma postagem nova, o que foi feita, no Instagram, no YouTube, enfim, está sempre se comunicando com a tua audiência. porque hoje, Diana e Maria Eugênia, nós ficamos reféns das plataformas do Google, do Facebook, porque acabamos não tendo esse ativo, são as pessoas que nos visitam. Uma pergunta que a Diana me fez, Bruno, eu não sei quantas pessoas estão acessando o site. Então, é importante ter essa noção, esse conhecimento, essa gestão, para poder trabalhar com esse público e monetizar, gerar recursos para eles e, no caso, transmitir o valor do conteúdo de vocês. Olha aqui outro material que ela tem. Um livro digital, chamado Digital, perdão, chamado Artificial para o Natural. É um livro que ela vende, inclusive, ela faz toda uma propaganda aqui, da quarta edição, 13 anos de estudos, é um material muito bem feito. ela entrega um bônus, que é o primeiro módulo do curso, gratuitamente, dentro, como bônus na venda desse e-book, ela vende por R$ 77,00. É um valor muito baixo, comparado ao material que ela está entregando. Poderia ter sido feito aqui até, um esboço da oferta, de uma forma mais interessante, mas está bem claro, os capítulos do curso, do livro, bem interessante, já termina o objetivo alcançado. da pessoa ter um material qualificado, porque quem acessa essa página, está acompanhando o canal do YouTube dela, que é um canal fantástico. Ela tem muito material, ela investiu tempo nisso, é através desse material que ela atrai as pessoas, para poder vender os seus produtos e serviços, serviços, no caso, os cursos. Então, ela tem aqui 379 mil inscritos, ela está sempre produzindo material, e os vídeos aí, com 84 mil visualizações, só gastou tempo em cima disso, então, são as duas opções, tem vídeos aqui, com um milhão de visualizações, então, interessante, a gente avaliar, mas é um tipo de trabalho, que teria que ter tempo, para poder produzir, mas num primeiro momento, o que nós podemos fazer, aqui tem até um desafio, que ela faz, a pessoa se inscreve, recebe vários vídeos, de uma rotina, de sete dias sem açúcar, bem interessante, isso engaja as pessoas, auxilia elas, a ter um conhecimento maior, da mudança do estilo de vida, se a gente fizer uma análise, no site dela, a gente consegue ver aqui, que a maior parte, aqui embaixo, ela não utiliza tráfego pago, ela não investe, ela trabalha sempre com orgânico, porque ela tem um canal do YouTube, muito forte, então, todo o tráfego, 100%, vai para a página dela, através do canal, do YouTube, então, por que que está dando tão certo, esse trabalho para ela, e como que nós podemos, reproduzir esse serviço, para que as pessoas conheçam, de fato, do que a professora Maria Eugênia, é capaz, e o que, ela já tem uma legião de pessoas, que acreditam no trabalho dela, e como isso pode aumentar, como vocês podem transmitir, essa mensagem, para mais e mais pessoas, no Brasil, e no mundo inteiro, através, dessa comunicação digital, que eu posso fazer, agora, antes disso, antes de falar um pouquinho, desse trabalho, eu quero falar para vocês, dessa formação, que eu estou finalizando, tá, essa formação, ela é, a chamada, Full Stack Marketer Professional, por que que isso, é um especialista, em marketing digital, em construção de negócios, é uma plataforma, que é chamada, Academy, da Digital Marketer, a maior escola, de marketing digital do mundo, que ela tem, ela está baseada no pilar, não do B2B, B2C, né, fazer negócios entre empresas, ou negócios, entre empresa e consumidor, não, é, human to human, é trabalhar, um raciocínio, de pessoa para pessoa, então, aqui tem um raciocínio, várias certificações, são 11 certificações, ao total, e aqui, essas certificações, trabalham, com uma estrutura, de automação, e, é, geração, de recursos, e valor, para o cliente, então, eu queria comentar com vocês, algumas coisas, rapidamente, eu sei que a gente já está, com bastante tempo, nesse vídeo, mas acho que é importante, para a gente poder, introduzir esse raciocínio, tá, hoje, o que que a maior parte, do, do mercado, ele faz, ele faz isso, que nós vimos aqui, ó, a pessoa, ela acessa, curso de naturopatia, e simplesmente, tem lá um anúncio, para cair numa página, para cair numa página, e ele, então, receber uma oferta, e poder comprar ou não, um produto, ou serviço, isso, é como, pular, um estágio, de intimidade, imagina você conhecer uma pessoa, você olha para ela, estende a mão, simplesmente, cumprimenta, em seguida, dá um abraço, em seguida, troca um telefone, imagina se, de cara, já pretende, já me dar o teu telefone, já de cara, nem cumprimenta, nem se apresenta, e já chega abraçando, é considerado abuso, então, existem 12 estágios, da intimidade, escrito por esse autor, o Desmond Morris, ele é um autor fantástico, ele lançou um livro, há uns anos atrás, chamado, Armas da Persuasão, fala de gatilhos mentais, de como, comunicar com, o inconsciente, o inconsciente do cliente, de forma íntegra, de forma idônea, não é nada de errado nisso, ainda mais que somos cristãos, é só saber, realmente, se comunicar com as pessoas, e transmitir o valor do teu trabalho, e ele, então, criou esse material, o raciocínio do Human to Human, e dentro da Digital Marketer, que é essa escola que eu participo, foi se criado um framework, uma estrutura, que faz com que pessoas estranhas, que nunca conheceram o teu trabalho, estão lá, desacorçoadas, chateadas, elas reconhecem o teu trabalho, elas são engajadas pela tua estrutura, elas então, se inscrevem, para fazer parte da tribo, para conhecer mais o teu trabalho, então, elas são convertidas, elas compram, algum produto de ticket baixo, em seguida, depois, elas são encantadas, com um pós-venda de qualidade, elas acendem, então, comprando novos produtos, elas passam a defender, a divulgar, em razão do teu trabalho, e depois, se tornam até promotoras, dos teus serviços, podem representar os teus serviços, franquias, enfim, representar realmente, porque a pessoa acredita, em todo o trabalho, que foi divulgado, então, eu tenho uma frase, que eu costumo dizer, que não adianta ser bom, tem que parecer ser bom, e isso está envolvido, com a dinâmica, do design, da qualidade, da apresentação, e também, da estratégia por trás, sendo construída, olha só, como transformar estranhos, em fãs, aqui eu queria dar uma olhada, mais a fundo, olha só, se nós formos aqui, e transformar, prospectos, em cada uma dessas fases aqui, desse negócio, aqui na parte de reconhecimento, prospectos, eles veem o seu anúncio, acham você nas buscas, ele ouve falar de vocês, por um parceiro, então, eles reconhecem, eles tomam consciência, da escola, saúde natural, .com.br, eles então engajam, através, lendo um artigo, no blog, engajam na rede social, assistem um vídeo, eles estão interessados, nesse trabalho, eles então, são prospectos, eles vão, esses prospectos, vão fazer um opt-in, vão assinar, algum material, vão baixar, algum e-book, tu vai ter a posse agora, desse ativo, que é um e-mail, um contato, e tu vai poder, manter relacionamento, com essa pessoa, depois você faz, uma oferta inicial, para ela, eles fazem uma compra, um pequeno comprometimento, um valor baixo, um dos módulos, um valor apenas, para ela fazer parte, agora, realmente tirar dinheiro, do bolso, isso impacta psicologicamente, em seguida, você encanta esse cliente, transmitindo o valor, para ela, através do pós-venda, em seguida, então, vem a oferta, principal, aí vem a aquisição, do curso, completo, com todos os detalhes, e você depois, pode ir fornecendo, outros produtos, para que esse, esse cliente, compre várias vezes, conforme for necessário, para ele, e houver demanda, houver um produto interessante, depois, então, ele começa a advogar, ele defende, é um cliente, bem sucedido, então, você pode solicitar, até um depoimento, para ele, fazer um estudo de caso, ele começa a defender, o trabalho, e muitas pessoas, que vocês têm no curso, já estão nessa fase aqui, então, é fantástico, é essa promover, muitos clientes, muitos alunos do curso, eu vejo pelo grupo, que eu também faço parte do curso, estão promovendo, estão falando, estão realmente encantados, com esse trabalho, então, o que eu quero vender, para vocês, não é simplesmente, uma página, nós precisamos construir, este raciocínio, essa estrutura, para que o trabalho, seja, automatizado, não robotizado, automatizado, de maneira humana, e que vocês consigam, ter visão, perspectiva disso, para poder fazer, as pessoas passarem, numa fase de reconhecimento, que elas estão lá, com uma doença, com uma dificuldade, profissional, inclusive, querendo se capacitar, no mercado, de naturopatia, e vocês fomentam, esse mercado, de forma brilhante, agora, tem que fazer, a pessoa passar, por essas fases, para ela poder chegar, a uma consequência, final, em maior escala, porque, construindo isso, de forma correta, vocês vão ter, uma escala, fantástica, para atrair pessoas, para o curso, da escola, saúdenatural.com.br, então, por enquanto é só, eu queria falar, para vocês, resumidamente, nós temos hoje, uma página, que construímos, essa página, hoje, ela pode permanecer, fazer alguns ajustes, mas ela permanece, focada, só, em mostrar, os módulos, a pessoa, depois que ela contratou, o curso, ela vai acessar, aqui a parte dos módulos, vai clicar, vai colocar o usuário e senha, e vai ter acesso, ao curso, agora, quando, estivermos com tudo pronto, a pessoa, vai colocar o endereço, escolasaudenatural.com.br, e aí, cairia dentro, de uma página, como essa, uma página, focada, em transmitir o valor, do curso, de naturopatia online, e aí, a gente teria que pensar, em algumas estratégias, para fazer algo, parecido, com o que, a Angela tem feito, de maneira, brilhante, aqui, tem a parte das aulas, dos e-books, que são, conteúdos de valor, que geram, valor, para, para, a audiência, e aí, vocês conseguem, ter esse ativo, que são e-mails, o WhatsApp, para começar, a se relacionar, com essas pessoas, e, ofertar, os serviços, que, o curso tem, então, espero ter tirado, essa dúvida, nós falamos, na sequência. e aí, e aí,